Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu quero dar cinco conselhos para noivinhas e para recém-casadas, cinco conselhos domésticos, dicas aí de dona de casa, que eu acredito que vão facilitar a sua vida, que vão te ajudar bastante se você está nessa fase. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, vida cristã e a vida e vivida diante de Deus, que cabe até a nossa vida doméstica. Eu estou aí com quase um ano e meio de casada e não é muito tempo, eu não tenho tanto tempo aí de vida doméstica, de dona de casa, mas tem muita coisa que eu olho para trás e eu vejo que já melhorou de uma forma assim tão boa, sabe? Que eu aprendi tanto nesses primeiros meses aí de casamento, que eu acredito que se você está nessa fase se preparando para casar ou está ali na sua primeira, no primeiro mês de casamento, primeira semana de casamento, eu acredito que esses conselhos podem poupar muito do estresse que você pode vir a ter aí com a sua casa, pode poupar muitas brigas aí entre você e seu marido, então eu espero que vocês gostem. O primeiro deles eu gostaria de ter ouvido antes de casar, que é você não precisa saber tudo sobre o cuidado de um lar, sobre como lavar roupa, passar roupa, fazer comida, você não precisa saber de tudo isso antes de casar. Claro que se você puder se preparar, ótimo, mas se você não souber de tudo, calma, a prática, o dia a dia fazendo essas coisas vai ser o seu melhor professor, sem dúvidas, e você rapidinho, se você tiver com o coração disposto a servir, a aprender, rapidinho você vai tirar de letra coisas que te assustam, que podem te assustar hoje. Eu digo isso porque eu morava com a minha família, morava com a minha mãe, e assim, apesar de manter a casa arrumada, fazer ali o básico da casa, fazer uma comida ou outra, a minha rotina não era de dona de casa, então não tinha como eu super me aprimorar, desenvolver técnicas, né, fazer as coisas da melhor maneira, porque eu não fazia aquilo todo dia. Então eu tinha muito medo, eu ficava, meu Deus do céu, eu não sei usar uma panela de pressão, ou então eu não sei fazer comida tal. Gente, depois que você casa, você ali, ó, tendo ali sua mãe pra lhe ajudar, a minha que tá a 4 mil quilômetros de distância, eu mandava áudio pra ela, eu pesquisava muita coisa no YouTube, tudo que eu queria fazer de comida, eu jogo, até hoje, eu jogo no YouTube, né, como fazer molho bolonhesa. Gente, eu aprendi a fazer molho bolonhesa, mesmo no começo do casamento, e todo mundo ama o meu molho hoje em dia. De verdade, é sempre um prato que faz sucesso aqui em casa, e eu vejo que eu tinha tanto medo dessa questão da cozinha, de salgar comida, de deixar a comida queimar, da panela de pressão explodir, e, gente, é sério, era um medo mesmo, porque eu ficava me cobrando, achando que eu precisava, não, eu vou casar, então eu preciso saber de tudo isso. Que nada, gente. Você com o coração disposto, sinceramente, com vontade de aprender, no instante você tira de letra tudo isso, então quero trazer aí esse descanso ao seu coração, caso você esteja noiva, ou bem no comecinho do casamento, as coisas vão melhorar, você vai aprender. O segundo conselho é uma continuação do primeiro. Se, por um lado, você precisa, né, você pode descansar, sabendo que você vai aprender as coisas com a prática, por outro lado, você não pode estagnar. Então, o segundo conselho é estude e se aprimore. Geralmente, a gente trata o trabalho doméstico, como algo inferior. Então, eu vou ali fazendo, às vezes a gente passa a vida inteira fazendo uma coisa errada, ou então não sabendo fazer alguma coisa. É tipo assim, ah, eu não sei fazer bolo, então eu jamais vou aprender a fazer bolo. E é interessante, porque em outras áreas da nossa vida, se a gente está estudando para um vestibular, se a gente está na faculdade, se a gente está estudando para um concurso, quando a gente quer uma promoção no emprego, está estudando um novo idioma, para tudo isso a gente estuda. A gente busca técnicas, a gente traça um plano de estudos, a gente faz um curso. E por que que quando a gente está falando da nossa casa, que deveria ser o nosso lugar de refúgio, a gente faz as coisas de qualquer jeito, a gente tem essa mentalidade de, não, eu não sei fazer sopa, eu nunca vou fazer uma sopa, eu não sei tirar mancha de roupa, a roupa vai ficar manchada mesmo, e vai para o lixo, ou então vai virar pano de chão. Então, você vê que essa nossa abordagem para com as coisas de casa, muitas vezes tem raízes ali que não são boas, muitas vezes a gente está tratando, a gente está encarando o serviço doméstico como algo inferior, como algo menor, mas se a gente colocar empenho naquilo, dedicação, como eu disse, tiver com o coração disposto, a gente vai aprender, e nós vamos nos aprimorar, porque nós não devemos ser escravas também do serviço doméstico, né, já já eu vou falar sobre isso, cuidar de uma casa é uma arte, e não uma escravidão, e muita gente tem muita tristeza, muita amargura nessa área, eu experimentei um pouco dessa amargura, eu experimento, luto contra isso, né, mas lá no começo eu lutava muito contra essa amargura de tipo, aí eu tenho que fazer as coisas, que saco, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar esse chão, mas não, quando a gente entende isso como um serviço prestado a Deus, dedicado a Deus, e feito em amor à nossa família, nós vamos fazer isso com o coração mais alegre, mas às vezes a gente está fazendo isso de maneira errada, a gente não aplica os melhores métodos, a gente não sabe como otimizar o nosso tempo na cozinha, a gente não se organiza, a gente não se planeja, e por isso isso vira um fardo, então, já que para tudo na sua vida você procura estudar e se aprimorar, que tal você fazer isso também na sua vida doméstica, na sua vida de dona de casa, e aí você pode estar se perguntando, certo, mas onde é que eu vou aprender, não tem uma faculdade para ser dona de casa, gente, taca aqui no YouTube qualquer coisa que você precisar, como lavar um banheiro, como desencardir um banheiro, como tirar mancha de molho de tomate, de camisa branca, como fazer marmitas para 15 dias, só o que tem esse tipo de vídeo aqui, você consegue, adaptando, pegando as dicas de outras pessoas, ligando para as suas amigas, para a sua mãe, para a sua avó, você consegue se aprimorar. O próximo conselho é, ame as pessoas da sua casa mais do que você ama a sua casa, pessoas são mais importantes do que coisas, pessoas são mais importantes do que uma casa limpa, eu amo uma frase da Pamela Arumar, que diz, ela sempre diz isso, ela diz, não sacrifique o seu lar, a sua família, no altar da organização, no altar da casa limpa. Então, eu estava falando aqui, se aprimore, busque conhecimento, esteja com o coração disposto, mas, se você transformar isso no ídolo do seu coração, ter uma casa limpa, porque, gente, ter uma casa limpa, dá aquela paz espiritual, você olhar naquela pia limpa, sem uma louça em cima, te traz aquele, aquele quentinho no coração, mas, você deve sempre lembrar, que as pessoas da sua casa, são mais importantes do que a casa limpa, então, quando o seu marido, os seus filhos, sujam a casa, entram na casa, e não limpam direito o pé no tapete, e aí, saem manchando a casa, você não precisa morrer, o mundo não precisa acabar, por causa disso, quando você passa ali, a manhã inteira, limpando a casa, e aí, na hora do almoço, as coisas já começam a desandar, esse é o ritmo natural das coisas, né, você limpa, e logo em seguida, elas vão ser sujas mesmo, novamente, porque, onde, é aquele clichêzão, né, onde a vida, vai haver sujeira, né, se tem prato pra lavar, é porque tinha comida, esses clichêzão, que a gente precisa lembrar, né, muitas vezes, eu lembro, que eu assisti uma palestra, sobre a Edith Schaefer, a esposa do Francis Schaefer, ela tinha muito essa veia, da domesticidade, da hospitalidade, também do estudo, né, ela ali com o Francis Schaefer, construíram o Labria, esse ministério, que até hoje, nós temos, e que tem aqui no Brasil, e ela aprendeu essa lição, ainda na Lua de Mel, né, de, eu não vou morrer, porque alguma coisa ficou suja, eu não vou morrer, porque o meu marido, sujou tal coisa, porque o meu filho, sujou tal coisa, eu amo mais essas pessoas, do que eu amo as coisas, o próximo conselho, é bem prático, eu já dei esse conselho, pra várias amigas, que casaram recentemente, e elas perceberam, assim, um alívio, na rotina, que é, você não precisa fazer tudo, todos os dias, talvez você já tenha casado, assim, pensando, nossa, eu vou deixar essa casa, sempre um brinco, eu vou me aprimorar, eu descobri aqui, várias misturinhas, de como deixar o banheiro cheiroso, de como deixar tudo, sempre bonitinho, brilhando, isso é muito bom, só que, às vezes, nessa empolgação, a gente acaba querendo fazer, tudo, todos os dias, então, todos os dias, eu vou varrer a casa, aspirar a casa, tirar o pó, de todos os móveis, de todos os cômodos, eu vou passar o pano, eu vou lavar o banheiro, todos os dias, eu vou tirar, né, fazer aquela faxina pesada, na cozinha, todos os dias, gente, não tem como você não morrer, nesse começo, e eu tô dando conselho, pra recém casada, e pra quem tá noiva, né, imagina aí, depois, os filhos chegando, eu digo, agora, na fase da gravidez, eu digo por mim, sabe, a minha produtividade doméstica foi caindo, caiu ali no primeiro trimestre, deu uma melhorada no segundo, agora no terceiro, eu faço uma coisa, me sento, faço uma coisa, me deito, e quando o filho nascer, que eu ainda vou ter que cuidar do filho, cuidar da casa, então, isso entra um pouquinho lá na questão da estratégia, que eu dei lá no segundo conselho, você não precisa fazer tudo todo dia, o que que você precisa fazer todo dia? Lavar uma louça, né, todo dia, é bom que esteja lá tudo ok, cozinhar ou esquentar ou fazer alguma coisa ali para manter todo mundo alimentado, isso é muito importante, e muitas outras coisas vão variar de acordo com a rotina da sua casa, de acordo com a maneira como você faz as coisas mesmo, então, de repente, você não precisa lavar banheiro todo dia, olha aí, você não precisa passar o pano na casa todo dia, talvez isso seja uma heresia, um crime para algumas pessoas aí, mas você tem que observar a sua casa, de quanto em quanto tempo o banheiro da sua casa fica mais sujo, o banheiro é uma área mais sensível, às vezes você tem que dar ali pelo menos um tapinha todo dia, mas aí você vai estudar, eu preciso fazer aquela faxina do banheiro todo dia, ou eu posso só limpar o vaso, colocar um produtinho ali no vaso, tirar ali, né, os pelos, alguma coisa assim do meio do banheiro, eu preciso todo dia fazer aquela faxinona pesada, e todo dia ficar morta, e todo dia reclamar por causa do trabalho doméstico, às vezes você só precisa abrir mão de algumas coisas, observa a sua casa, observa o ritmo da sua casa, e escolha suas batalhas diárias, tem coisas que eu faço todo dia aqui em casa, mas banheiro eu não lavo todo dia, roupa é uma coisa que eu tento lavar todo dia, porque o clima daqui é meio instável, agora tá bem frio, então sempre que faz um sol, eu lavo roupa, aproveito todos os momentos de sol pra lavar roupa, é uma coisa que funciona muito bem aqui pra casa, mas eu não passo pano na casa todos os dias, né, então aí a gente vai fazendo, eu nem cozinho mais todo dia, eu separo um dia pra fazer proteína, assim, pra uma semana, pra três dias e tal, e aí eu vou só ajeitando, né, arrumando aí essa comida todos os dias, mas todo dia eu me comprometo a dormir com a cozinha limpa, né, a pia limpa, tudo bonitinho, então essa é a dica, esse é o conselho, você não precisa fazer tudo todos os dias, escolha suas batalhas diárias. E o último conselho é, não tenha medo de receber pessoas na sua casa, de abrir as portas da sua casa para as pessoas, a hospitalidade é um chamado de nós como cristãos, tem pessoas que vão exercer mais, que vão ter mais oportunidades mesmo, de exercer esse ministério, esse chamado da hospitalidade, tem pessoas que vão poder fazer isso numa escala menor, e tudo bem, mas nós somos chamados a acolher pessoas na nossa casa, e é uma excelente oportunidade de estreitar laços, de pregar o evangelho, de edificar e sermos edificados, então, pense nisso, né, eu digo isso porque, às vezes, a gente pode ter muito medo de, ah, não, mas a minha casa ainda não está pronta, principalmente para as recém-casadas, né, minha casa ainda não está pronta, eu ainda não tenho sofá, eu ainda não tenho cadeira suficiente, eu não tenho um jogo de louça bonitinho, um aparelho de jantar bonitinho, ou então, minha casa não está arrumada hoje, da maneira como eu gostaria, então, eu queria te convidar a pensar em, antes de colocar ali vários pré-requisitos para você receber alguém, de você primeiro abrir o coração, aí, para a hospitalidade, e aí, todo o resto vai se encaixando, você não vai precisar ter uma casa sempre impecável para receber alguém, você não vai precisar ter muito dinheiro para fazer um prato elaborado para receber alguém, você não vai precisar de um aparelho de jantar completinho, novo, para receber alguém, você vai ver que, rapidinho, você vai ter que misturar todos os copos, pegar todos os copos, diferente mesmo, para poder receber uma família maior, você vai ter que misturar copo de plástico com copo de vidro, prato de plástico com prato de vidro, ou então dar tudo mesmo, receber tudo no guardanapinho de papel, né, o mais importante é que você esteja aberto mesmo para acolher pessoas na sua casa, celebre mesmo o lar que você tem, agora que você casou, isso é uma das maiores bênçãos domésticas, se eu posso colocar assim, que nós podemos ter, e é um dos ministérios mais bonitos mesmo que a gente pode exercer, então, não tenha medo de receber pessoas na sua casa, mesmo que as pessoas, né, não fiquem pensando, o que as pessoas vão achar da minha casa, o que as pessoas vão achar da minha comida, se alguma coisa der errado, diga, gente, olha aí, oportunidade para eu receber vocês de novo, o bolo não ficou essas coisas todas, mas, da próxima vez, eu vou melhorar, eu estou aprendendo, então, você pode compartilhar esse processo também, com as pessoas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me conta aqui nos comentários, se você está noiva, se você é recém-casada, quais são as suas dificuldades aí, na vida doméstica, e também, quais são as dicas que você tem, vamos enriquecer esse conteúdo, vamos enriquecer essa conversa, compartilhando dicas, aqui nos comentários. Essa tem sido uma jornada, aí agora, nessa minha nova fase de vida, e que vai mudando, de acordo com cada fase de vida, agora vai mudar com o bebê, mas, tem sido, assim, uma coisa, que eu tenho encontrado alegria mesmo, em fazer essas pequenas atividades, e quando eu não encontro alegria, eu prego para o meu coração, dizendo, que, tudo isso, é benção de Deus, né, eu orei por isso, eu orei pelas coisas que eu tenho hoje, então, eu não posso, outra frase da Tia Pan, da Pamela Arumar, tratar como maldição, como estorvo, aquilo que eu orei, pedindo a Deus como benção, né, então, eu tenho tentado encarar tudo isso, como uma benção. É isso, gente, até o próximo vídeo, Deus abençoe você. e aí, E assim ficou pronto.